Mais uma vez aqui na Underworld em Bauru, casa esgotada, graças a Deus. Beijo, é a hora do show! Não leva a sério, olha o arrocha aí, Matheus e Cauã, Juntos com o BCC! Começou aí, galera, vamos que vamos, é nóis! Vamos assim! De que adianta eu tentar mudar, se você não muda e insiste em cobrar, eu não sou atencioso, agora eu sou carinhoso. Você fica maca, se melhora as sagas.